Deus te vê Não é indiferente a tua dor Deus te entende Quer te envolver de amor Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos e sonhos pra ti Basta confiar Saber esperar E olhar girar Deus te vê Não é indiferente a tua dor Deus te entende Quer te envolver de amor Deus te vê Não é indiferente a tua dor Deus te entende Quer te envolver de amor Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos e sonhos Pra ti, pra mim, pra nós Basta confiar Saber esperar Ele agirá Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos e sonhos pra ti Basta confiar Saber esperar Ele agirá Sabe qual que é? Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo a gente Deus não vê o nosso sofrimento Deus não entende o que a gente está pensando Chega lá no quarto A gente dorme Vai dormir O travesseiro tá lá E a gente não entende O que eu quero falar pra você é o seguinte Deus, Ele te vê Deus, Ele te entende Ele quer te envolver de amor Ele quer te encher de amor Sabe por quê? Porque Ele é o amor Deus é o amor Deus te entende Deus te entende Quer te envolver de amor 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 Ele quer te envolver de amor field Pela